Olá, boa tarde, sou Isabel, sou da Madeira, vivo na cidade do Fonchal, estou aqui, digamos, para divulgar a grande oportunidade que é em Goldex, fui convidada há cerca de 4 meses atrás, estou bastante satisfeita, convidei algumas pessoas amigas e conhecidas que até a data têm realizado dinheiro, estamos a viver um período difícil financeiramente e esta é uma oportunidade de investimento que nos traz um retorno financeiro, a divulgação tem sido muito boa na Madeira e julgo que a partir de agora poderá ainda crescer mais, em Goldex é uma empresa que tem futuro e irá com certeza ter maior número de pessoas nos próximos meses a aderir. Eu recomendo em Goldex e todos aqueles que possam ter e viver a ter uma oportunidade de realmente ganhar dinheiro. Muito obrigada por ter sido convidada em Goldex.